iPhone 11 vs iPhone 12 Pro. Será que tem muita diferença entre esses dois aparelhos? No vídeo de hoje vamos conferir todos os detalhes desses dois carinhas que foram lançados com apenas um ano de diferença. O iPhone 11 foi lançado lá no final de 2019 e o iPhone 12 Pro foi lançado no final de 2020. Esse modelo atualmente você só vai encontrar para comprar novo lacrado o iPhone 11, tá? O iPhone 12 você ainda consegue comprar semi-novo, né? De vitrine, como as pessoas chamam aí. Inclusive esse daqui eu peguei emprestado aqui na Soft iPhones, uma loja da minha cidade, uma loja física. E também você pode estar comprando o seu semi-novo ou novo através deles. Já temos aqui as caixas, são dois de categorias diferentes na linha Pro. É para ser melhor, obviamente vai ser melhor. Mas será que o iPhone 11 não já estaria bom para você? Mas é claro, o iPhone 12 vai oferecer coisinhas a mais que eu vou mencionar durante esse vídeo. Na caixa não tem muito o que discutir aqui. Ambos tem uma caixa aqui bem fininha, que só vem o cabo USB-C para lightning e o dispositivo aqui na caixa deles. Partindo aqui para o design, vocês vão ver algumas diferenças. O iPhone 12 é mais quadrado, o iPhone 11 é mais arredondado. Tem pessoas que preferem o smartphone mais arredondado, é bem confortável aquele pegado. Não que o 12 Pro não seja confortável, é bem confortável também. Só que algumas pessoas não gostam que seja sem quadrado. O bom dele ser quadrado assim, porque você dá para deixar até em pé em cima da mesa, por exemplo. Eu não recomendo que você faça isso, mas ele é mais quadrado aqui e tem um aspecto de celular mais caro, como vocês podem ver. E realmente ele é mais caro, obviamente. E como vocês podem ver, colocando os dois lado a lado aqui, bem quadradinho. O iPhone 12 Pro, olha só, quadradinho. Tem uma pegada melhor, porque relativamente ele é mais estreito do que o iPhone 11, que ele é mais gordinho. Tem mais bordas também. E colocando os dois aqui lado a lado, se dá para perceber, que apesar dos dois ter uma tela de 6.1 polegadas, tem a diferença no tamanho, né? O aproveitamento, ele não adianta ter um corpo grande, o aproveitamento não ser tão bom. O iPhone 12 Pro tem as bordas menores, né? Aqui na lateral esquerda, ambos vão ter aqui o botãozinho do silencioso, menos e mais. Na parte inferior do 12 Pro fica o slot para você colocar o chip. No iPhone 11 fica do lado direito. E do lado direito aqui do 12 Pro tem também o botão Power. E aqui do lado tem aqui o botão Power. Na parte de baixo, basicamente tudo no mesmo local. Comenta aí o que você prefere. Você prefere as bordas mais arredondadas ou prefere assim mais quadrado? E aqui na tela, cara, é uma das coisas que a gente vai ter mais diferença nesses dois modelos. Por que, Rafael? A tela do iPhone 11 é uma tela LCD e por incrível que pareça é uma tela HD+. Rafael, é ruim a tela HD+. Cara, é uma tela muito boa aqui no iPhone 11, né? Não é igual a uma tela HD+, de qualquer celular. Mas é HD+. Apesar que, se você colocar no YouTube, por exemplo, ele permite que você assista vídeos em 4K. Mas sim, é uma tela com resolução HD+. No entanto, aqui no iPhone 12 Pro nós temos uma tela super retina, XDR OLED com 60 Hz. Ambos são 60 Hz. Só que aqui, cara, é uma tela... Olha só pra isso. O nível de qualidade e brilho aqui do iPhone 12 Pro vai ser superior, cara. O preto é 100% preto. A qualidade é muito melhor aqui. As bordas também são menores, né? O acabamento, né? O Notezinho é menor do que o do iPhone 11. E, cara, não tem nem como comparar uma tela LCD pra uma tela OLED. A qualidade é muito superior. Tanto se você colocar os dois no escuro aqui, por exemplo, e apagar a luz, você vai ver a tela do iPhone 11 mais branca e a tela do iPhone 12 Pro a tela mais escura mesmo, parecida com a cor que realmente é. Aqui tá os dois, por exemplo, vai ter uma variação baseada na luz aqui em cima, mas dá pra perceber, cara. A tela do iPhone 12 Pro, a qualidade do preto, a qualidade de tudo vai ser melhor. Partindo aqui pra recursos, né? Da sua construção, ambos vão ter resistência aí à água e à poeira. Ambos vão ter áudio estéreo, carregamento sem fio, NFC pra fazer pagamentos por aproximação. E uma coisa que não vai ter, né? Já disse todos os recursos que tem nos dois. Ambos também vão carregar até 20 watts. Só uma coisinha que tenho que frisar pra vocês é que o iPhone 11, ele tem a tecnologia 4G. Até 4G, tá? Wi-Fi é outra coisa. Muita gente confunde Wi-Fi Dual Band com o 4G e 5G. O 12 Pro, ele já tem o 5G. Então, caso você queira um smartphone pra passar mais anos, caso na sua região, pega aí o 5G. Na minha não funciona pra mim, tanto faz, mal pega o 4G aqui. Mas no futuro, eu acho que daqui a uns 5 anos, talvez, chegue o 5G aqui. Mas em grandes centros, na capital, por exemplo, quando eu for lá na capital, eu consigo usar o 5G no meu smartphone principal. Mas, caso eu queira levar aqui o iPhone 11, que eu ainda tenho aqui e uso pra algumas coisas, ele não pega o 5G, somente até 4G. Já aqui no 12 Pro, ele já vai estar pronto pra isso. Então, o smartphone mais atual, com os recursos que vão passar mais tempos aí, pra quem tem, quem mora nessas regiões e quer usar o 5G, já vai no 12 Pro. Em relação ao software, os dois estão no iOS 17. No entanto, o iPhone 11, como é pra ser, esse daqui é um ano mais novo. Muito provavelmente, vai chegar lá pro iOS 19 ou 20. Muito provavelmente, baseado no poder de processamento dele aqui, já vem com 5G, etc. O iPhone 11, eu não tenho certeza até qual iOS tá. Ambos estão aqui no iOS 17, mas eu acredito que o 18, muito provavelmente o 19, vai chegar aqui no iPhone 11. Não tenho certeza sobre essas informações, mas a Apple costuma dar bastantes atualizações em seus smartphones. Mas, é claro, o iPhone 12 vai ter uma mais, muito provavelmente. Em relação ao desempenho aqui, nós temos diferenças, sim, né? É aquela diferença, se você mexer nos dois aqui, você não vai notar muita diferença. A maioria das pessoas vão notar o desempenho e vai ser bem satisfatório. Só que, é claro, a gente tem que mencionar que o iPhone 11 vem com um A13 Bionic e 4GB de memória RAM. Já aqui no 12 Pro, ele tem 6GB de memória RAM e é o processador mais novo, o A14 Bionic. Isso, sim, faz uma grande diferença, né? Todo ano eles vão dando uma melhorada, vão dando uma otimizada e 2GB de memória RAM a mais em um iPhone faz muita diferença, cara. Isso consegue otimizar muito bem. Então, se você tiver vários aplicativos rodando no segundo plano aqui, por exemplo, é claro que a Apple minimiza aqui, né? Tem um sistema de gerenciamento deles que é bem eficiente. Então, é claro, o iPhone 12 Pro vai sair na vantagem aí em relação ao iPhone 11. E em relação à bateria aqui, o iPhone 11 tem uma bateria de 3.110 mAh versus 2.815 aqui no iPhone 12 Pro. Então, sim, o iPhone 11 tem mais bateria. No entanto, aqui no 12 Pro, ele tem uma tela OLED. A tela OLED, ela consegue ainda dar as tarefas, por exemplo, se tiver partes pretas, ele não vai consumir tanta bateria, etc. Ele consegue otimizar muito bem e eu acredito que os dois vão ter uma autonomia muito parecida aí na bateria, né? Talvez o 12 Pro ainda ganhe, mas eu acredito que vai ficar basicamente empatado. Ah, rapaz, teste aí pra gente ver. Cara, não tem como fazer um teste 100%. Esse 12 Pro aqui, a bateria mesmo, tá em 87%. E esse iPhone 11, a bateria tem 82%. Então, se eu fazer um teste aqui, botando pra rodar a mesma coisa nos dois, não vai dar certo, pois as autonomias das baterias aqui estão diferentes, não estão 100%. Então, o teste não iria ser preciso. Mas, baseado no que eu pesquisei, a autonomia dos dois vai ser parecida. E um ponto a ser frisado, é claro, ambos pegam chip físico e o chip virtual também. Já usei muito tempo aqui um chip físico, mas um chip virtual, então dá sim pra usar dois chips. E um iPhone, bem como o 12 Pro. Em relação a câmeras, vamos ter sim algumas diferenças. Aqui, ambos vão ter a câmera grande-agular, que é a 0.5x. Vai ter aqui a câmera wide, que é a câmera principal. Só que aqui no iPhone 12 tem esse modo aqui, 2x, né? Que é a câmera teleobjetiva. Ele vai dar um zoom aqui, sem perder qualidade. Ambos aparelhos filmam em até 4K, 60fps, tanto na câmera principal, como na câmera grande-agular, bem como também na câmera traseira. Vocês podem ver a diferença aqui, analisando assim os dois, né? Por conta da tela. A tela OLED, ela parece as cores mais reais. A tela LCD, a tela aqui, que não é OLED, ela fica mais esbranquiçada aqui. Às vezes você pode até achar. Nossa, a imagem da câmera tá diferente. Tá, porque a tela dá pra transparecer que são diferentes, mas não é. A qualidade final é diferente do que você enxerga aqui no iPhone 11. A qualidade parecida aqui do iPhone 12 Pro, a que você enxerga quando você tira aqui, é mais parecida com o resultado final. Pronto, pessoal. Tirei algumas fotos aqui, comenta aí o que você achou, se tem muita diferença do iPhone 11 pro iPhone 12 Pro, né? Ou se o iPhone 11 já tá bom pra você, ou você acha que já vai migrar logo pro 12 Pro, que tem uma qualidade aí um pouco melhor, vai ter algumas tecnologias a mais, uma tela muito melhor. Cara, a tela do iPhone 12 Pro compensa muito você investir um pouco mais de sua grana e ir logo no 12 Pro. Sem contar dos benefícios, tem a câmera tela objetiva também, que muita gente curte, né? Daquela zoom um pouco maior, sem perder a qualidade, sem contar todos os detalhes que eu contei pra você aqui, com um chipset mais potente, mais recente, vai subir mais atualizações e muito mais, obviamente, né? O iPhone 11 vai ser pra uma pessoa que quer comprar novo, lacrado, ou que quer comprar no mercado semi-novo também, com preço mais acessível, né? Principalmente se você pegar a versão de 64GB, acha bem o custo-benefício, geralmente as lojas por aqui estão vendendo a faixa dos seus R$ 1.800, a versão 64 e novo, você acha na faixa dos R$ 2.500. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você adquirir, e também você pode adquirir lá no software de iPhones, que lá eles também trabalham com novos e semi-novos, beleza? É só chamar eles lá no Instagram. Mas, no geral, é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Comenta aí abaixo o que você achou e qual você vai comprar. No geral, é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!